O que é o Gerardo? O que é isso? Esse não está, né? Eu já sinto. É o maior, né? Ele vem do Brasil. Eu sou que vem do Brasil. Só um maior. Agora fica assim, como lá, se eu já puder. Quando por que? Daí cá no país. Tá bom? Sim, não sei. Tem girlia liberdade. Tem que habita de vida. Tela Lome do Brasil, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Então fliu. Então fliu. Pessoas, vamos lá. 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 Vamos lá.